Minha beira, estive feliz Mora fada no meu bem Não se canse, não insista Não há ninguém que desista Quando vir satisfeio Não se canse, não insista Não há ninguém que desista Quando vir satisfeio Não lhe deva ir cuidar Este modo de cantar É o destino marcado Quando sofre o carnaval Não se canse, não insista Não se canse, não insista O fado é triste, se sorrindo O fado existe entre todos nós Cantar fama é um condão É dar fama ao coração E viver com essa mão Cantar fama é um condão É dar para o coração E viver com essa mão É cantar e vir com o tempo É nascida que eu esqueci É cantar fama É cantar fama é um condão Quando o fado é permanente Dá tristeza a cair sempre Mas cai o gato é ficar É cantar fama é ficar Mas eu estou, sei que sim, mas que vem da vida